Quando não tenho mais palavras E nenhum acorde é suficiente Pra descrever tudo que eu sinto pra você O meu coração se rende inteiro Alguém me diz não tem mais jeito Mas a minha alma ainda canta por você Senhor, eu confio em Ti Eu, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Eu, eu confio em Ti Quando não tenho mais palavras E nenhum acorde é suficiente Pra descrever tudo que eu sinto pra você O meu coração se rende inteiro Alguém me diz não tem mais jeito Mas a minha alma ainda canta por você Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Eu, eu confio em Ti Eu, eu confio em Ti Eleva os meus olhos para o monte De onde vira o meu socorro Ele vem de Ti Ele vem de Ti Ele vem de Ti Não me deixará sozinha E quando eu estiver em perigo Vai lutar por mim Vai lutar por mim Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Eu, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Eu, eu, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Eu, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Eu, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti